Policiais da DIG de Votoporanga prenderam em Camboriú, Santa Catarina, um homem suspeito de um homicídio em setembro do ano passado. Nós temos as informações agora ao vivo com a Larissa Cruz, traz todos os detalhes e eu já começo perguntando como é que a polícia chegou até esse homem, Lari? Sandro, olha, foi depois de um trabalho de investigação desde o mês do crime, desde setembro até hoje pela manhã, esse trabalho de investigação da DIG de Votoporanga. Eles conseguiram localizar a residência onde esse suspeito estava escondido desde setembro e aí hoje pela manhã, como eu disse, policiais civis foram até essa residência e efetuaram a prisão deste homem. Ele é suspeito desse homicídio que aconteceu em setembro. Ele alvejou a vítima com quatro disparos, quatro tiros. A vítima chegou a ser socorrida para ir para o hospital de Votoporanga e depois para o hospital de base aqui de São José do Rio Preto. Permaneceu 15 dias internado, mas acabou morrendo depois desses 15 dias, não resistiu aos ferimentos. O crime aconteceu no bairro Estação, lá em Votoporanga. Desde então, ele conseguiu fugir ali no momento dessa ocorrência e foi para Camboriú, onde permaneceu até hoje de manhã. Essa prisão foi feita e ele foi para a central de flagrantes aí da cidade, onde permanece à disposição da justiça, Sandro. Larissa, e qual teria sido a motivação desse crime? Olha, segundo as informações da polícia, esse crime teria sido motivado pelo tráfico de drogas, um acerto de dívidas provavelmente ali entre os dois, Sandro. Olha, infelizmente, a droga está avançando e você vê disputa de área, de vendas, não pagamento, isso daí tem gerado muitos outros crimes, como assassinatos, acerto de contas. Muito obrigado, Larissa, pelas informações. Parabéns à polícia aí pela prisão do sujeito. Muito obrigado, Larissa.